Olá pessoal, eu sou a Amanda Jurno do Wikimovimento Brasil e agora nós vamos começar um tutorial de edição básica na Wikipédia. Conforme tarefa do módulo, hoje nós vamos entender como criar uma página de testes no nosso domínio de usuário, editar um conteúdo nela e depois transpor esse conteúdo para a página do domínio principal da Wikipédia. Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Vocês estão vendo, assim como eu, a página inicial da Wikipédia. Notem que a minha página não tem os menus laterais, isso porque às vezes os menus vêm aqui para o canto esquerdo, isso tem a ver com a largura da tela ou às vezes com uma configuração pessoal. Não tem problema, caso você queira exibir os menus, basta clicar aqui nesses três tracinhos no canto superior esquerdo e mover o menu para a barra lateral. Então vocês vão ter aqui o menu sem problema algum. Notem aqui pelo canto superior direito da minha tela que eu não estou logada. Para editar na Wikipédia é fundamental que a gente faça login com o nosso nome de usuário. então esse vai ser o nosso primeiro passo. Sabemos que estamos logados quando o nosso nome de usuário aparece aqui como um link clicável no topo superior direito da tela. Notem que esse é o meu nome de usuário pessoal. Na Wikipédia a gente não edita com o nosso nome de usuário profissional. O nome de usuário de vocês provavelmente está com o link vermelho, porque vocês ainda não criaram as suas páginas de teste. Mas não tem problema, hoje a gente vai criar essa página. Vocês podem acessar as páginas de teste tanto clicando aqui no domínio do usuário de vocês ou pelo menu aqui na parte, nesse bonequinho que fica no topo superior direito. Vocês clicam aqui e abre a página de teste de vocês. Notem que a minha página de teste já foi criada e contém aqui um conteúdo que eu editei em um outro momento. momento quando vocês forem, eu vou compartilhar uma outra guia aqui com vocês, quando vocês clicarem nessa página de teste vocês vão ver uma página semelhante a essa, dizendo que a Wikipédia não contém uma página com este nome. Tudo bem, nós vamos clicar em criar esta página. Aqui tem alguns avisos, vocês leiam com calma. E pronto, nós abrimos a nossa página em branco de edição. Notem que aqui na parte superior abriu várias opções de edição de texto que são muito semelhantes àquelas usadas nos softwares de edição de texto que a gente usa no nosso dia a dia. Então, essas setas aqui, elas servem para desfazer ou refazer um conteúdo. Este menu é um menu de formatação do texto, então vocês podem colocar o texto de forma comum, né, do parágrafo, um cabeçalho e subseções aqui. Também um texto pré-formatado, um texto no formato de citação e o título da página. Isso é quando vocês estiverem criando uma página do zero, né? Esse segundo menu, quando vocês clicam nesse Azinho, aparecem algumas opções de formatação do texto também. Você pode colocar um conteúdo em negrito, em itálico. Se clicar em mais, vocês veem que tem outras opções aqui para a formatação desse texto. Digitei aqui um pedacinho. É importante selecionar o pedaço que vocês querem colocar em negrito, por exemplo, ou em itálico, por exemplo, para que essa formatação seja aplicada. Aqui em link, quando vocês clicam em link, aparece uma janelinha com duas abas. A primeira é uma janela da Wikipédia, que irá fornecer para a gente páginas que já existem dentro da Wikipédia. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o Wikimedia. E vai aparecer uma série de páginas ligadas a esse texto que eu digitei. Eu vou colocar aqui o Wikimedia Commons. Então, eu criei uma hiperligação para essa página da Wikipédia. Eu poderia ter feito isso com um texto simples. Bastaria eu selecionar um pedaço, vir aqui no link. Está vendo que ele já aparece aqui? A gente estava digitado simples. Ele já aparece um menu com as opções que são semelhantes àquele texto que você editou. Mas aqui eu quero fazer um link com o mesmo link que eu fiz lá em cima, para vocês verem. Eu inseri também uma ligação interna para essa página. A Wikimedia Commons é a mesma que está aqui em cima. Eu posso inserir também um link para fora da Wikipédia. São sites externos. Basta clicar aqui e inserir uma URL válida. Vale ressaltar que ao longo do nosso texto não é recomendado inserir links externos na Wikipédia. Esses links externos devem ser inseridos como citação ou numa seção logo abaixo no verbete em que tem sites externos, ligações externas, ver também, né? E aí você pode inserir essas hiperligações para fora da Wikipédia. Dentro do texto corrido a gente insere apenas hiperligações para dentro da Wikipédia, ok? Isso é uma norma de conduta. Aqui, bom, eu vou pular a citação para a gente seguir aqui a nossa edição e eu volto na citação depois. Esse menuzinho aqui abre uma opção de lista de marcadores, em pontos, lista numerada, ou para você reduzir ou aumentar a imentação. Se você clica neste mais, abre uma série de possibilidades como inserir imagens em multimídia, inserir uma pré-definição, inserir uma tabela e aqui outras tantas opções. É importante quando vocês estiverem criando uma nova, um novo verbete, que vocês insiram a pré-definição, referências, digita referências, e inserimos sempre no fim do nosso verbete, porque essa pré-definição vai gerar uma lista automatizada das referências que a gente for inserindo aqui ao longo do texto. Imagens. Quando a gente clica em inserir imagens, vai abrir uma série de opções das imagens que você usou nas últimas edições que você fez. Depois eu vou colocar aqui a minha foto pessoal, por exemplo, quando você clica na imagem, aparece as informações dessa imagem que está armazenada no repositório audiovisual e multimídia da Wikimedia, que é a Wikimedia Commons, né? Então tem aqui todas as informações. Eu confiro se eu quero essa imagem, se eu quiser eu clico em usar essa imagem. Nesse caso eu não vou querer. Eu vou procurar aqui uma outra imagem. Então eu vou digitar Wikimedia. Está demorando um pouquinho para pesquisar. Bom, aparece aqui algumas imagens relacionadas a esse termo que eu coloquei. Eu clico nessa, decido que é essa que eu quero usar, usar essa imagem, tá? Então aqui eu tenho a opção de colocar uma legenda. E tem a opção de edições mais avançadas, que tem a ver com a centralização da imagem, o lado que eu quero que ela fique, tamanho dessa imagem, etc. Estou satisfeita, clico em inserir. E essa imagem é inserida onde estava o meu cursor, tá? Então eu quero arrastá-la aqui para ficar no começo do meu verbete. Tudo bem, arrastei. E notem que ao clicar nessa imagem, aparece aqui uma setinha que eu posso segurar para aumentar e diminuir essa imagem. Bom? Muito bem. Bom, então a gente já inseriu uma mídia, né? A gente tem aqui esse outro símbolo que abre uma possibilidade de inserir caracteres que geralmente não estão disponíveis no nosso teclado convencional, né? Então, por exemplo, símbolos, letras de outros idiomas, por exemplo, de outros alfabetos, como por exemplo, cirílico, árabe, né? Então, se você quiser inserir esses conteúdos aqui e não tiver esses caracteres no seu teclado, você pode clicar nesse menu. Aqui vai aparecer a opção de procurar ajuda sobre algum conteúdo. Neste símbolo vai aparecer avisos quando estiver acontecendo alguma coisa estranha, que o filtro detectar que você está cometendo algum erro comum. Aparece aqui um aviso para você. E aqui aparece outro menu. Esse menu é bastante importante. Sempre que tiver esses três tracinhos aqui na Wikipédia, é um menu escondido. Que são as categorias. A gente já falou, né, ao longo deste módulo, sobre como as categorias são importantes para a Wikipédia. Então, quando vocês estiverem criando verbetes novos, é importante que vocês insiram as categorias aqui. Então, eu vou colocar, por exemplo, Brasil como uma categoria. Brasileiros como outra categoria. Brasileiros de ascendência argelina. Pronto. Aplico as alterações. E as categorias foram inseridas aqui no fim do meu verbete. Ok? Bom, então agora vamos para a inserção das citações. Ah, a última item aqui do nosso barra de ferramentas é esse lapizinho que te dá a opção de mudar para edição em código-fonte. A edição em código-fonte é a edição no código de programação, né? Eu não recomendo que vocês façam isso, principalmente nas primeiras edições, porque é um tanto intimidante olhar para o código para quem não está acostumado. Então, ficamos aqui no editor visual, ok? Bom, então eu quero inserir uma citação na Wikipédia. A gente sabe que é muito importante inserir referências para todas as informações que a gente está adicionando. Onde eu quero inserir essa referência? Eu coloco o meu cursor. Então, eu coloquei aqui depois disso, por exemplo. Eu venho aqui nesse símbolo de duas aspas e clico em citar. Vejam que abre uma janela com três opções. A primeira delas é a opção de adicionar uma citação de forma automática. Essa ferramenta puxa os metadados de conteúdos que sejam disponíveis na internet através da URL, através do DOI de um artigo, através do ISBN de um livro e aí por diante, inclusive do QID de um item do Wikidata, ok? Então, nós vamos inserir aqui uma referência. Então, nós vamos inserir aqui uma referência a partir de uma URL de um artigo. Vamos gerar essa referência. E pronto, ele gerou a referência a partir dos metadados dessa URL. Eu vou fazer o mesmo movimento inserindo o DOI deste mesmo artigo para vocês verem como funciona. Eu vou colar aqui o DOI. Gerar, e ele também puxa os metadados e cria a citação. E por fim, como esse é um artigo que também existe na base de dados do Wikidata, eu também vou inserir o QID dele para a gente puxar essas informações. Pronto, abriu aqui. Vejam que é a mesma informação, tá? Então, nós clicamos em inserir. E a citação foi inserida. Tem alguma questão que eu preciso editar, que não foi inserida no metadado, que não foi puxada pelos metadados, ou, por exemplo, é uma informação que está em uma página específica. Como que eu adiciono essa informação nessa aba do automático? Simples. A gente clica em inserir conforme a gente fez, e depois clica em editar. Caso saia dessa janelinha, não tem problema. As referências aparecem aqui como um numerozinho, tá vendo? É só clicar nele e em editar. E vocês conseguem editar qualquer informação sobre essa referência. Notem que alguns campos têm um asterisco. Esses campos são considerados obrigatórios. Os demais são opcionais. Então, por exemplo, aqui a gente pode inserir a página, e eu achei essa informação na página 29. Então, eu inseri a informação que foi a página 29. Ótimo. Então, esta é uma forma de inserir referências. Ah, mas não apareceu aqui embaixo as referências. Ela só aparece depois que a gente clica em publicar. Vamos fazer isso para... A gente faz isso daqui a pouco, para vocês verem como é que funciona. Vamos inserir uma outra citação. Aqui, eu coloquei o cursor depois de texto, e vou colocar aqui inserir uma citação. Eu vou optar por inserir... Eu vou colocar uma outra automática, para a gente... Puxar pelo DOI. Para a gente gerar duas referências aqui no final da página e ficar bonitinho. Bom, então, inseri esses dois artigos. Vocês vão notar que esses dois artigos a gente está usando como suporte para fazer esses tutoriais. Então, vocês vão vê-los em outros tutoriais. Vamos inserir aqui depois de Poderia uma nova citação, e vamos inseri-la de forma manual. Quando a gente clica em manual, a gente tem quatro opções. Site da internet, livro, periódico e básica. Por que a gente seleciona isso aqui? Porque cada um deles vai abrir uma série de pré-definições de campos que geralmente são inseridos. Então, se eu clico em site da internet, por exemplo, ele vai me dar aqui algumas opções que geralmente são inseridas quando uma pessoa está adicionando uma referência pelo site da internet. Se eu quiser adicionar alguma outra que não está aqui, eu posso vir aqui e selecionar. Ah, é publicado por, e vai aparecer a caixinha correspondente aqui. Vamos fazer este teste com... Citar manual com livro para a gente ver a diferença. Livro. Vejam que abre uma outra série de caixinhas para serem inseridas, por exemplo, a editora, o ano de publicação, o local de publicação, que não tinham sido abertas quando a gente optou pela opção site. Então, eu vou fazer uma citação fictícia. Vamos ver qual que é o outro... Vou colocar um ano da publicação. Último nome. Último nome. Eu. Ano da publicação 2023 para a gente. Vou criar uma referência aqui para ver. Bom, cliquei em inserir. Cliquei, criei a referência. Escrito por eu, 2023. O título é fictícia. Eu quero editar. Eu faço da mesma forma. Clico aqui em editar e faço as edições. Eu vou colocar o outro nome. Eu também. A editora é aqui. Vamos ver. Página local de publicação. São Paulo. Pronto. Vejam que ele criou aqui a referência. bonitinha com as informações que eu criei. Que eu inseri. Certo? Mais uma vez aqui. Clicamos em citar. Manual. Temos a opção site da internet, livro periódico e básica. Escolha conforme você... Seja a informação, a da fonte que você quer inserir. Bom, eu já inseri essa citação em um outro momento do texto. Eu preciso o tempo todo inserir de novo a mesma citação? Não. É só clicar nessa terceira aba, reutilizar, e ele vai te exibir todas as citações, as que você já inseriu no seu texto. Então, veja que a primeira é essa, a segunda é essa, e a terceira é essa. Eu quero colocar esta. Então, essas são as opções que o menu me dá. Satisfeita com o meu texto, eu clico em publicar. Aqui no canto superior direito da tela, esse botão azul, publicar. vai abrir uma janelinha como essa, para você inserir as alterações que você fez. Isso é importante de preencher, principalmente quando a gente estiver editando o domínio principal. inserir informações para a editoria. Eu posso colocar para vigiar esta página, então eu sempre vou receber uma alerta quando alguma coisa for mudada. E eu recomendo que vocês cliquem sempre em rever as suas mudanças, para que vocês possam ver se fizeram alguma coisa errada. aqui em rever as mudanças, as coisas que aparecem em verde foram adicionadas, as que aparecem em vermelho foram retiradas do conteúdo. Bom, publicar página. publicar página. Pronto, a página foi criada. Como que eu faço para editar ela novamente? Ah, e vejam que a lista de referências também foi criada aqui, e que essa referência 3 foi inserida em dois momentos distintos ao longo do texto. Como que eu faço para editar essa página? Basta vir aqui no topo superior direito, ao lado de ler, e clicar em editar, que vai abrir de novo o editor visual para vocês. Ao inserir as informações, vai aparecer o botão azul de novo, basta clicar em publicar, alterar a palavra, publico as alterações, e pronto. Ok? Então, esta é a forma de editar a página de usuário. Agora, nós vamos para esta página, aqui, que é uma página do domínio principal, para a gente exercitar o que foi pedido na atividade deste módulo. Esta, notem, não tem usuário escrito na frente, é uma página oficial do domínio principal da Wikipédia, né? Então, eu quero editar uma parte deste conteúdo, que é esta parte aqui. Eu quero editar este pedaço aqui. Eu quero inserir mais informações sobre a rádio UFMG Educativa. Eu tenho duas opções. Eu posso clicar em editar aqui, tá? De uma vez. Ou eu posso clicar em editar aqui no começo. Então, vamos clicar aqui para vocês verem como funciona. Aí, vai aparecer alguns avisos. Vou voltar aqui para o modo ler, para a gente poder fazer o mesmo lá no pedaço que nos interessa, que é a rádio, tá? Então, vamos clicar aqui em editar. Vai abrir o editor visual da mesma forma, só que já abre aqui onde você vai editar. Vamos selecionar o conteúdo que eu pretendo alterar. E é importante, se eu estou no modo editar, eu vou levar para o modo editar da minha página de testes. Se eu estiver no modo edição de código fonte, eu preciso levar no modo edição de código fonte. Quando eu faço essa transposição de conteúdo de um formato para outro, os links quebram no processo, tá? Então, é por isso que é importante ser de editor visual para editor visual, editor de código fonte para editor de código fonte. Bom, então, eu selecionei o conteúdo que eu quero alterar. Clico com o botão direito do meu mouse, copiar. Vou lá na minha página de testes. Clico em editar também, para abrir o editor visual. Coloco o meu cursor onde eu quero inserir o texto. Clico com o botão direito. Colar. Veja que veio, inclusive, a referência junto. Clico em publicar para salvar esse conteúdo. Na página do principal, né? Que está aqui no formato de edição. E volto, clico para o formato de leitura para não correr o risco de fazer nenhuma atrapalhada, ok? Voltamos, então, para a nossa página de testes. E temos aqui o conteúdo que nós vamos editar. Para editar esse conteúdo, basta clicar em editar. Aqui, nós fazemos todas as edições que nós quisermos. Eu já tinha preparado este parágrafo em um outro momento, para a gente não se estender aqui muito mais no nosso tutorial. Então, este é o parágrafo que eu quero adicionar no verbete principal. Então, confiro se está tudo certo, né? Posso clicar aqui em publicar. Fiz alterações para levar para... Então, estou satisfeita com esse conteúdo. Fiz todas as edições que eu queria. Clico em editar. Seleciono todo o conteúdo. Que eu pretendo transpor. Clico com o meu botão direito do mouse. Copiar. Vou lá no verbete de novo, no verbete principal. Vou na parte onde eu quero inserir. Clico em editar também. E dou um enter aqui. Coloco o cursor onde eu quero inserir o meu conteúdo. E vou colar. Pronto. Colei o conteúdo. É importante tirar esse conteúdo aqui que está duplicado. Que era o conteúdo que estava antes. Então, eu deixei aqui o conteúdo inserido por mim. Melhorado por mim. Confiro se está tudo certo. Clico no botão azul. Aqui no topo superior direito da tela. Publicar alterações. Importante. Muito importante. Neste caso, é fundamental que a gente insira quais foram as alterações. Porque a gente está publicando no domínio principal. E pronto. A minha edição foi publicada. Vejam que ela está aqui. E se a gente for aqui no topo do verbete. E clicarmos em histórico. Ver histórico aqui no topo superior direito. Nós vemos que teve uma mudança feita por mim. E eu coloquei que inseri mais informações sobre a rádio FMG educativa. Eu posso comparar essas duas versões para ver o que foi inserido. Então, ele vai mostrar que foi inserido este pedacinho aqui neste trecho do verbete. Que foi justamente o parágrafo que eu inseri. Ok? Então, lembre-se. Vamos aqui de novo na nossa página de testes. Sempre trabalhe no texto de vocês na página de testes. Para conferir se vocês estão na página de testes. Vejam se há esse conteúdo usuário aqui na frente. Editem e façam todas as alterações que vocês acharem necessárias. E depois, vocês levam esse conteúdo de volta para o verbete. Essa é a melhor forma de fazer alterações na Wikipédia. Sem cometer nenhum erro grande. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em usar a página de discussão dessa unidade. E nós do Wikimovimento Brasil estamos sempre disponíveis para tirar qualquer dúvida de vocês sobre qualquer um dos projetos Wikimedia. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto